Ei, o que acontece se eu não to like nesse vídeo agora? Fala galera, beleza? Então, tamo aqui hoje, fazendo vocês um Skywars tipo meio que ranking de dupla, junto com o Maurício Ele não tá aqui agora, mas dá um aí na call e o Maurício... Oiii E a gente guiou, a gente começou a ganhar partida sem parar e sem parar e sem parar E a gente foi gravando o primeiro time de dar, mas ficou bem legal com a gente aí, mano E mano, aí eu te disse que vai tambar bem no verde, então correto, sai galera e passa o vídeo, tá? Galera, o nome deles aqui é Skywars 2, é tipo 2v2, sei lá, do Skywars Só que o cara de lá saiu, então já vamos começar a gravar um monte assim, puxa Vamos matar o cara de lá, aquele jeito Ah, já ganhou Já ganhou, já ganhou, já ganhou Zoom Ele sumiu Ele tá lá do outro lado A gente joga muito, maldichinho Ó, a tática dessa partida agora é só o seguinte, a gente vai puxar Ó Lança é muito, lança é muito lenta ali gente, tem que fazer assim ó Tu vai É assim tu! Mano, eu vou matar dois players afogados ao mesmo tempo Caraca, caraca, caraca mano Uma hora depois Duas horas depois Dois mil anos depois Eu vou trapar eles no abisílio, eu vou trapar muito eles no abisílio Galera, galera, eu vou trapar eles no abisílio Dois perna Caio Wars Mano, você pode... Mano, mano, clickbait muito bom hein Ixi, clickbait nada porque eu fiz mesmo, tu nem clickbait E aí Maurício me desafiou matar os dois, eu morri E aí ele matou... Eu fui chamado de hack Sabe como dizem né, não são nove horas mas eu sou mais preciso do que Machucou e ia errar né Hã Ai, pode! Caralho, galera Ué, ele voltou com a maçã Galera, olha o outro cara ali ó Eu falei que ia matar os dois, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu mato, sai Ah não, tá com 10 do mesmo, nossa, que triste Galera, eu e Maurício joga muito junto Não, 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 Maris vamos pular, vamos pular, vamos pular Nossa, esse gente tá muito louco Ué, tem barra logo dentro da white list do lobby Ué? Que? A hipissel tá em white list Que? Ué? Por que que o Hypigas tem white list? Porque ele não quer que ninguém deslogue É porque a gente tá ganhando muito, tanto que a gente tá ganhando Eu sei se eles querem que a gente nunca mais parede de ganhar PUUUUUUU Galera, não, não, não Ué? Eles querem print, cara, vou tirar print que ele fez muito, cara Calma aí pro LF LG, vamos matar ele na mão Vai, né? Vai, né? Uh! Galera, olha aqui, ó Vamos pular partida, vamos pular um partido, ó Porque tá bugado, né? Galera, é o seguinte, mano Tamo com 7 vitórias seguidas, é isso? 7 vitórias seguidas E, mano, o vídeo vai acabar por... Oito, oito, tá? O vídeo vai acabar por aqui Então tá lá quem gostou, mano Se tiver muito like tem parte 2 Já vou continuar gravando aqui Já que a gente consegue ser do servidor Então vamos aproveitar pra pegar muita... Ó, galera, 8 vitórias seguidas Se tiver muito like a gente continua com o vídeo, galera A parte 2, beleza? Vai ser outro tema, alguma coisa Mas isso aí, galera Tá junto a vídeo, é isso aí Tchau!